Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego e sejam bem-vindos ao meu canal O Olhar de um Cego. Galera, hoje é o dia internacional do contador de histórias, por isso eu vou estar fazendo uma homenagem aqui para esses contadores no meu canal. Inclusive me homenageando, porque para quem não sabe, eu sou um contador de histórias. Mas afinal, quem não é um contador de histórias? Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, porque no final do vídeo vai ter uma surpresinha que vocês vão gostar muito. Certo dia, um místico muito sábio estava meditando numa floresta, até que ele ouviu um barulho e em sua frente apareceram três garotos. O místico os saudou e perguntou o que eles queriam. Os garotos disseram, desculpe por estar incomodando, é porque nós viemos atrás de uma verdade sua e de sermos abençoados. Diga o que você quer que nós iremos atrás e você nos abençoará. O místico então acendeu o fogo e começou a preparar uma xícara de chá. Ele tomou um gole dessa xícara e disse, vocês vão buscar o que é necessário para eu sobreviver. Recebam esses três sacos e eu abençoarei vocês. Eles então saíram e passado uns dias voltaram com os sacos. O místico chamou o primeiro. O primeiro veio e abriu o seu saco. Nesse saco estava bastante comida. O garoto disse, eu trouxe comida porque é imprescindível para você sobreviver. Mas o místico disse, não, não é bem isso. E chamou o próximo. O próximo veio e abriu o seu saco. No seu saco estava bastante moedas de ouro. O garoto disse, nós trouxemos dinheiro porque com o dinheiro você pode comprar o que você quiser. O místico disse, não, não é bem isso. E chamou o último garoto. O último garoto veio, abriu o seu saco. E para surpresa de todos, o saco estava vazio. Estava vazio. Os garotos começaram a rir. Mas o rei, o místico na verdade, botou a ordem na casa e disse, menino, o que é que você trouxe para mim? O menino disse, místico, talvez você não esteja vendo nada. Mas eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi esse saco cheio de sabedoria. E cheio de histórias. Por isso, eu trouxe para você um saco de histórias. O místico então abriu um sorriso e disse, era exatamente isso que eu estava procurando. Porque com a comida, eu de fato preciso de comida. Mas só que a comida vai acabar. E eu vou precisar de mais comida. O dinheiro, eu posso comprar várias coisas com o dinheiro. Mas só que o dinheiro vai acabar. Eu vou precisar de mais moedas. Já com as histórias, bem. As histórias, quando entram na nossa alma, ficam ali para sempre. As histórias alimentam o nosso espírito. E quando a gente quiser mais histórias, é só a gente buscar mais histórias. Os outros dois, então, começaram a chorar dizendo, Místico, por favor, por favor, você não vai nos abençoar não. Por favor, nos abençoe, pelo amor de Deus. O místico mandou que todos eles se sentassem e se dirigiu ao garoto. Está na hora de você se tornar o que você realmente é. Um contador de histórias. Olhe para o saco. O garoto ficou um pouco confuso inicialmente. Mas depois entendeu. E começou a contar sua primeira história. Há muito, muito tempo atrás, havia um grupo de pássaros. Dentro desse grupo, havia um pássaro. Muito esquisito e muito estranho. Esse pássaro não era notado por ninguém. Era todo insignificante. Até quando ele subia na árvore, ninguém o notava. Um dos pássaros, inclusive, se perguntava qual era a necessidade daquele pássaro estar ali. Até que um dia, ele começou a cantar uma melodia muito linda e peculiar. Os pássaros pararam o que estavam fazendo e começaram a ouvir a música que o pássaro estava cantando. Porque antes disso, os pássaros ficavam ocupados fazendo ninhos, procurando comida e até voando. Mas dessa vez, pararam para ouvir o pássaro. Aí, eles entenderam que a utilidade daquele pássaro era fazer com que todos cantassem. E não parassem de cantar. Depois dessa história, os outros dois garotos disseram. Conte-nos mais histórias. E assim, a história encheu a noite. O porco roubou a coisa da polícia. O que o porco roubou da polícia? O porco roubou a minha rua da polícia. E quem estava? O porco estava agindo com quem? Com a vaca, com o peixe ou com o galo? Com a vaca. Com a vaca? Com a vaca. Aí, o porco mandei a vaca e matou. Meu Deus do céu! Mas o galo chegou lá e não deixou o porco matar a vaca. Falou, porco da vaca, matar a vaca. Não matar a vaca. Não matar a vaca. Não matar a vaca. Não matar a vaca. O que que é o carameiro? Eu vou matar a vaca. Não mata, porco da vaca. Eu vou matar. Olha, aí chegou o peixinho. O peixinho falou assim, mas porco, não mata a vaca. Você sabe por quê? É ruim matar a vaca. Vamos fazer uma coisa? Vamos passear? Vamos passear, seu porco? Bora! Bora! A vaca chamou o porco para passear. Vem família. Vem atrás do meu porco. Vem lá, papai. E o bote? Vem. Não dá não. Aí, aí, aí. Para contar histórias, tá bom? Você vai contar? Gostaram, pessoal, da surpresinha? Isso era eu, Piquititico, quando nem falava direito contando histórias. Eu gosto muito de contar histórias. Viva todos os contadores de histórias! Parabéns a todos! É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa homenagem. Se inscrevam, compartilhem o meu vídeo e comentem o que vocês acharam. Até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau.